Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas já deixo aqui meus cumprimentos e como toda promessa é dívida, eu estou aqui cumprindo a minha Ah não, sério? Que ontem no pós-jogo eu disse que hoje subiria um vídeo gravado meu e estou cumprindo a minha promessa Então já queria aproveitar e pedir pra vocês comentarem aí no final do vídeo se vocês gostaram se vocês querem que eu traga mais esse tipo de vídeo aqui pro canal, esse tipo de conteúdo também e deixarem já aproveitar e deixar aí as sugestões de vocês sobre temas que vocês gostariam que eu estivesse falando aqui com vocês, tá bom? E antes de começar o vídeo eu queria pedir já o seu like, pra vocês se inscreverem no nosso canal ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo o que acontece no Verdão Então vamos lá? Olha só gente, o tema que eu escolhi pra vir falar com vocês hoje é um tema muito interessante que eu não tinha conhecimento, eu fui ter conhecimento esses dias e eu achei muito legal de trazer aqui pro canal que é Vocês sabiam que as mulheres aqui no Brasil ficaram proibidas de praticar futebol durante 40 anos? Pois é E não só o futebol Como qualquer esporte que exigisse força física Alegando aí fragilidade e ser contra a nossa natureza A nossa natureza delicada, a nossa natureza frágil Que a gente sabe que não passa de balela E um preconceito bobo que vem sendo derrubado aí nos últimos anos Só que essa proibição Ela não foi, assim, suficiente Porque nós continuamos praticando o futebol mesmo assim Também, né gente? Nós somos brasileiras E o que é a grande paixão do brasileiro se não o futebol? Nós já nascemos e crescemos aprendendo a amar o futebol Essa paixão corre aqui, ó Nas nossas veias E a regulamentação do futebol feminino Veio apenas depois de 4 décadas E foi depois de 80, quase 80 anos depois, né? Que os grandes times aí brasileiros Começaram a investir na modalidade Devido a obrigatoriedade da CBF para os times da Série A Então foi aí que os times começaram a investir no futebol feminino E hoje nós temos nosso time feminino no Palmeiras A nossas meninas aí que nos trazem muito orgulho e muita alegria Gente, pelo amor de Deus Vocês estão acompanhando? As meninas, elas são líderes do campeonato E são grande maioria na seleção brasileira Olha que orgulho Além de todo o contexto histórico que elas representam Elas ainda nos trazem muita alegria Então assim, eu até gostaria de fazer um apelo para vocês Vamos apoiar Vamos incentivar Vamos lutar juntos por essa causa Porque não só o trabalho aí dos meninos no futebol profissional Mas também as meninas Também nos trazem muita alegria Muita alegria Também estão representando aí o nosso verde, a nossa camisa E nós devemos aí estarmos fazendo algumas cobranças com a diretoria Em relação ao futebol feminino Por exemplo, vocês sabiam que só o Santos e o Corinthians Tem o nome das jogadoras impressas na camisa? Pois é, no Palmeiras nós ainda não temos E é algo que deveríamos estar cobrando Essa proibição da era Vargas, o futebol feminino Consequentemente causou alguns reflexos negativos Que é a falta de incentivo à prática do esporte e de patrocínios Por isso que a gente vê ainda essa evolução meio lenta Já houve, já evoluiu bastante Mas ainda tem muito que evoluir Então vamos acompanhar Vamos incentivar Vamos apoiar as nossas meninas O máximo assim que a gente conseguir Porque isso é muito importante Não só historicamente e socialmente falando Mas também dentro do clube Dentro do clube é muito importante que seja dado essa valorização para as mulheres E encerrando aqui o vídeo Eu gostaria de lembrar vocês que nós do MVVC fazemos o acompanhamento do futebol feminino É a verdade, não minto Através da nossa colaboradora Isadora Colaboradora Colaboradora Isadora Munhoz Lá no Instagram do MVVC Eu vou deixar aqui embaixo para vocês O IG do MVVC no Instagram Para quem ainda não segue, seguir lá, estar acompanhando a gente O da Isadora também Ela faz um trabalho maravilhoso de acompanhamento do futebol feminino É muito legal, eu adoro Eu sou apaixonada pelo trabalho que ela faz E eu também me proponho a estar acompanhando mais A estar me informando mais Para trazer aí mais vídeos Falando sobre esse assunto Sobre o futebol feminino Aqui para vocês Se vocês quiserem, é claro Então deixem aí nos comentários O que vocês acharam E se vocês querem que eu grave mais esse tipo de vídeo E também sugestões Sugestões aí do que vocês querem me ver falando, tá bom? Então curte aí Acompanhe a gente Dá seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Nos grupos de WhatsApp Ajuda a gente E é isso, gente Um beijão e até mais E é isso, gente